Outra dica que eu já vou dar de brinde aqui pra vocês, calça jeans, quem for comprar calça jeans, sempre compre calças cocosa alto, tá? Por que comprar calça cocosa alto? Porque ela valoriza sua silhueta, ela valoriza o seu corpo, né? Então, não importa se essa calça é uma calça skinny, se é uma calça flare, se é uma mon jeans, não importa. O importante é que ela seja cocosa alto. Essa calça aqui, ó, ela é bem cocosa alto, ó, percebam, tá vendo? Ela é bem cocosa alto, então ela fica bem bonita, tá? Mesmo ela sendo skinny. Se ela fosse cocosa baixo, sendo skinny, ela não fica tão elegante. Então, pra calça jeans parecer bem elegante, você tem que sempre comprar e escolher pelo cocosa alto, combinado? Perceba como a terceira peça que esse blazer aqui deu, tá? Deu um toque totalmente fashionista, deu um toque totalmente sofisticado pro look. Olha só, tá vendo? Eu coloquei apenas um escarpão, eu coloquei essa terceira peça toda brilhosa e uma bolsa preta. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Olha só, tá vendo?